Todo mundo começando mais uma live aqui nas 4h20 na Tatuí. Toda segunda, toda quinta, exceto feriados e ocasiões especiais. Sempre conversamos com alguma amiga, com algum amigo da Banca Tatuí. E hoje nós vamos falar com o Fábio Kiu. O Fábio já tentou participar de uma live da Banca Tatuí. E nós tivemos um apagão de internet aqui na nossa região. Depois teve um apagão na região dele. Vamos torcer para que desta vez dê tudo certo. Para que desta vez a gente possa conversar com ele. Histórias em quadrinhos e grafite, música e Romero. Esses são os assuntos que ele escolheu. Opa! Fábio! Está me ouvindo? Peraí. Peraí, estou operando, estou operando. Ah, não. Alô! Não é possível. Está falando. Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Ufa! Que alívio! Está estranho. Não, é. Só falta o Romero aparecer de novo. Fantasma do Romero. Coisa, né? Que azar, viu, Fábio? Que foi assim, minutos antes da live começar, na outra vez. E teve esse apagão de internet. Uma coisa, enfim, do destino. Enquanto o sinal se espalha, deixa eu dar alguns recadinhos para o pessoal. Primeiro deles, que as lives que a gente faz... Caiu um lenço aí. As lives que acontecem aqui na Banca Tatuí, elas ficam guardadas no IGTV. Você vai ali no perfil da Banca Tatuí e IGTV e aí você consegue assistir a todas as lives e já tem ali, olha, um panorama, um cenário muito rico das publicações independentes neste período, neste ano tão desagradável de 2020. Se você não gosta de assistir no Instagram, tudo bem, tem no YouTube também, youtube.com barra Banca Tatuí. É lá que você encontra, então, com um certo delay, com um certo atraso. E se você não quer ver o rosto das pessoas que estão falando, quer só ouvir as conversas, você pode ouvir elas numa versão editada no Papo Tatuí. Busque no seu agregador de podcast favorito, Papo Tatuí, e lá você ouve algumas das conversas que aconteceram por aqui. Fábio Q ou Fábio Q, descobri, não tenho bloqueio criativo, isso não é uma HQ, isso não é grafite, só música salva e quebrando uma obra do numérico. Esses são os assuntos que a gente vai falar. Mas antes, Fábio, vamos fazer de conta que eu cheguei na sua banquinha de publicações independentes e fiz aquela pergunta, assim, de, o que que é isso aqui? Conta pra mim o que que é onírica, por favor. Faz de conta que a gente tá na Feira Miolos, que inclusive foi a primeira feira que eu participei oficialmente. Anteriormente eu tinha participado no puxadinho do miolo frito lá na plana, né, eles passaram na plana e eu fui no puxadinho. E aí a primeira vez que eu participei oficialmente de uma feira foi na Miolos. É, que bom. Então, onírica é um trabalho que eu fiz pensando em experimentação, né, eu primeiro pintei todos os... Não são telas, mas eu pintei todos os trabalhos primeiro pra depois pensar no texto. Depois de pronto, dois desenhos tiveram que sair. Eu tive que pintar duas novas obras pra que fizesse sentido a narrativa. Então é uma experimentação, assim. Foi muito bem recebido por uma parte do público e muito mal recebido por outra parte do público. Ah, é? É, o pessoal do... É por isso que tem o segundo tópico lá, né, isso não é quadrinhos, é meio que por isso, né. Tem essa coisa... Tem esse júri aí, né, que define o que é uma coisa e o que não é outra coisa. Mas esse é um trabalho que me abriu muitas portas também. Apesar de ter uma resistência em alguns meios, foi o trabalho que me levou, por exemplo, esse ano a participar do Arte da Palavra do SESC. Esse ano eu tô rodando o Brasil online, né, porque teve que se reprogramar, né, mas foi através do Onirica que essa oportunidade surgiu. Então é um trabalho que eu gosto bastante, assim. Que maravilha! Bom, e outro trabalho que a gente tem aqui é o Amálgama. O que é o Amálgama, por favor? O Amálgama é uma coleção de trabalhos, né, trabalhos antigos e trabalhos novos, mais ou menos num recorte entre 2009 e 2019. E aí eu queria meio que mostrar pras pessoas uma produção meio que geral do que eu faço, porque tem gente que me conhece do grafite, que não sabia que eu tava escrevendo, fazendo quadrinhos, tem gente que começou a me acompanhar por causa dos quadrinhos e da literatura e não sabia que eu pintava grafite, então, e que eu pintava tela também. Então eu resolvi meio que reunir todos esses trabalhos, tentando unir as pessoas aí, né, tô brincando. Mas a ideia era essa, era mostrar uma produção de mais ou menos 10 anos, meio que fechar um ciclo também, né, enfim. Celebrar aí, de alguma forma, esses quase 10 anos aí de produção. Legal, cara! É, 10 anos nesse livro, né, tem mais anos de produção, mas entendendo como trabalho autoral, aí são esses 10 anos mesmo. Quanto tempo? Eu entendo no trabalho autoral... Quanto tempo é o total? Eu pinto desde 93 grafite. Olha! Só que aí, é... Eu pintava muito com a galera, muito grafite tradicional, né, aquela coisa que você junta a galera, faz letra, personagem, né, aquele grafite mais tradicional. Então você tem muito pouco espaço pra você ser autoral ali. Não por imposição, mas porque é como funciona, mais ou menos, o trabalho quando você faz esse tipo de ação. E aí 2009 foi o ano que eu resolvi meio que parar de pintar um pouco na rua, dar um passo atrás ali, começar a pintar dentro de casa, no ateliê dentro de casa, né, pra entender um pouco esse processo e o que eu tinha pra dizer que tava entalado e que eu não conseguia através daquela linguagem que eu tinha aprendido. E aí depois eu volto pro muro, né, depois que eu já entendi todo esse processo, eu volto pro muro e faço até uma experimentação que tá aí no livro, que é um painel de grafite que também funciona como uma história em quadrinhos. Você consegue ler uma página de quadrinhos ao mesmo tempo que é um mural. Que barato, que barato. Bom, deixa eu... Eu falei que tinha acabado os recados, mas eu tenho mais duas mensagens pra dar. Você, quem tiver nos acompanhando agora e quiser fazer uma pergunta, quiser fazer alguma intervenção, a melhor maneira de fazer isso é por meio de um botão que deve estar aqui, ó, aqui embaixo, seguindo a linha do meu dedo, acho eu, é um ponto de errogação. Esse ponto de errogação é a melhor maneira de fazer alguma pergunta, algum comentário, porque aí ele fica exibido na tela e é fácil de controlar. Aqui o sobe e desce do chat, às vezes eu deixo pra depois e acabo perdendo mensagem. Acontece. E segundo o recado, você mencionou a Miolos, queria convidar todo mundo a seguir o perfil. Finalmente fizemos um perfil da Feira Miolos, que é arroba feira miolos. Como a Feira Miolos, neste ano, será completamente virtual, será completamente instagramável, ela vai ser muito importante seguir por lá e tudo mais, até pra dar força pro trabalho. Então, siga arroba feira miolos. Fabio, você não tem bloqueio criativo? O que é isso? Conta pra gente esse segredo que você descobriu, por favor. Ah, eu menti. Não, brincadeira. É que desde a primeira vez que eu dei um curso de bloqueio criativo, não, vai, desde que eu começo a procurar entender os processos criativos, eu percebo que o bloqueio criativo é só um dos bloqueios que nós temos. No processo criativo, a gente, às vezes fica muito preso nessa coisa do Ah, eu tô com bloqueio criativo, tô com bloqueio criativo, e tem mais dois elementos aí, pelo menos, que são tão importantes quanto a criatividade. Se vacilar, até mais. Só que na pandemia, por causa do isolamento, isso veio à enésima potência, né? Por isso que eu brinquei, que eu descobri que não tem bloqueio criativo, porque naquele momento, vamos supor assim, a pandemia chegou em maio, maio, mais ou menos, março. Não, março, metade de março que começou a coisa. Então, ali nas primeiras semanas, eu tava de venta em popa, desenvolvendo, né, produzindo, porque não tinha caída ficha, né? Na real, tava aparecendo até um playground, assim, ah, não tô podendo sair, então vou aproveitar aqui pra criar. Só que no momento que a ficha foi caindo, e a depressão começou a chegar, aí a coisa parou de andar. E aí que essas duas coisas que eu falei, elas vêm à tona, que é a questão da técnica, e a questão da prática, né? Do fazer. Então, porque criatividade é subjetivo, e às vezes vai quase que extrapolando essa subjetividade, porque, assim, sonhando você pode ser criativo, né? Quer dizer, pode não, seus sonhos são extremamente criativos. Mas aí, se você não tiver técnica pra trazer isso, né, pras questões de uma produção, não vai funcionar. se você também não tiver a prática, né, se você não for lá e fizer a coisa, também não vai funcionar. E aí eu percebi que o bloqueio criativo, pra mim, pelo menos, ele já foi muito superestimado, e eu tenho tentado deixar ele cada vez mais subestimado. porque só a criatividade não vai fazer com que eu produza, não vai fazer com que eu desenvolva obras, né? E aí eu posso até dizer que, assim, na técnica, porque se fala técnica, também fica uma coisa meio, parece que é uma coisa inalcançável, né? Não sei, essa palavra, ela traz alguns bloqueios, eu acho. Criativos, inclusive. E a gente podia perguntar, eu consigo fazer isso? Ao invés de falar de técnica, né? Então a gente podia fazer uma pergunta, eu consigo fazer? Então eu tive as ideias geniais aqui, tive ideias sensacionais. Eu consigo fazer isso? Então é a pergunta que pode substituir a técnica. E a prática é, eu estou disposto a fazer isso? E disposto aí também você pode, depende, se você trabalha numa agência de publicidade, a sua disposição vai depender muito do deadline, de uma série de outros fatores, mas, assim, eu estou, disposto a empregar meu tempo, né? Eu tenho onde fazer isso? Sem essas outras duas coisas, eu acho que o bloqueio criativo, ele ele é só, só vem de workshop, não resolve o nosso problema enquanto criadores. me parece que esses três elementos que você dividiu aqui, né? Criatividade, técnica e prática, no final eles parecem estar, ter muito mais conexão do que divisão, né? Porque para desenvolver a técnica você tem que praticar, né? e às vezes o impulso de querer praticar vem de querer criar certas coisas novas, enfim, tem uma sensação que o que você está falando é quase que um ciclo virtuoso, né? De elementos para te manter ativo, é mais ou menos isso, Fabio? É, eu acho que eles estão alinhados, né? Eu acho que cada um tem uma função, é lógico que eles precisam se encontrar, acho que essa palavra que você usou é bem isso aí, em algum momento eles vão se encontrar e se, né? Fazer o, fazer a coisa acontecer. Mas eu acho só que é muito bom ter isso em mente, porque senão a gente fica muito preso nessa, nessa falsa perspectiva de que, ah, eu não estou criativo, ou, né? Fica esperando aquela, né? Baixar aquela, aquela conexão e às vezes é sentar mesmo a bunda na cadeira com a prática, você também, como você disse, você melhora a sua técnica e você busca através dessas duas coisas essa conexão aí, né? Não é raro, você não está tão empolgado com uma coisa e de repente você senta ali e começa a rabiscar e a coisa meio que caminha, né? Tá bom, o bloqueio não é criativo, mas o bloqueio é do quê? O que faz as pessoas pararem de criar? Você acha é uma preguiça? O que que... É, então... Como é que a gente chama essa, a falta de criação, hein? Eu acho que tem preguiça porque o ser humano, ele, ele tem essa coisa, né, da autopreservação, é... Você tem que ter um esforço, tem uma pesquisa, né, que fala aqui pra você mudar uma ideia, o esforço no seu cérebro que tem que ser feito pra mudar essa ideia, ele é, diz que é uma coisa assim, por isso que muita gente não muda de ideias, né, tipo, defende X, né, questão aí brasileira e não muda de ideia de forma nenhuma porque é um esforço gigantesco você fazer essa mudança, então às vezes esse esforço gigantesco às vezes é pra você ir lá sentar na sua cadeira ali ou levantar o seu cavalete ou pegar a sua guitarra, né, não sei exatamente o que você produz, mas é... Eu acho que tem essa coisa e tem essa coisa também eu tenho muito essa coisa assim eu acho que eu não consigo fazer isso e isso vem de dois lugares um é eu realmente não sei ainda fazer aquilo porque eu não fiz e aí eu vou ter que aprender obviamente vou ter que fazer um fest e tal, né e a outra é você se enganar porque você já fez aquilo mas aí você tá se enganando que não, eu não sei fazer isso sendo que você já fez é... 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 talvez uma... um medo de errar é... pode ser também medo de errar eu acho que é uma coisa que na criatividade no processo de trabalhos criativos, né desenvolvimento de trabalhos criativos o medo de errar é um problema acho que é um dos mais sérios também você tem que errar é... isso faz faz parte do processo também errar é... é parte fundamental talvez do... do processo, né acerto e erro, né não é matemático medo de errar no sentido de errar de maneira técnica na hora de executar um... um grafite um desenho ou medo de errar no sentido de elaborou um desenho que depois se entendeu que não é bom ou que as pessoas não gostaram que erro é esse, Fabio? eu acho que é os dois eu acho que tem as duas coisas e esse erro do... é... esse segundo que você falou repete que eu só perdi a linha porque é bem interessante é... não fiquei imaginando o que é errar se é um erro sei lá tô desenhando eu sou eu não sou eu não sou desenho então o meu exemplo é é super bobo mas é... tô desenhando aqui uma bicicleta que eu sei que muito quadrinista não gosta de desenhar bicicleta e botei uma linha a mais ali e putz errou tecnicamente essa é um outra é pensar no depois de acabar o desenho olhar aquela bicicleta e dizer quer saber não é tão boa assim eu tô achando que é melhor jogar no lixo ou ainda desenha bicicleta e na hora de expor ela num print na feira ou num post de instagram a galera chega e diz ah, que bicicleta feia tem vários erros aí, né tem vários percepções de erros vamos chamar assim sim acho que tem tudo isso junto mas esse último da expectativa do público é uma coisa que você não tem controle né aí você tem que largar largar pra Deus não tem é como eu falei do Onirica por exemplo teve um público que gostou muito e um público que não gostou e vai ser sempre assim é você não eu acho que assim o trabalho artístico ele tem que primeiro agradar o próprio artista não num sentido o César Lewis falava isso não no sentido é aquele sentido a minha mãe gostou né aquele mais mas aquele sentido assim eu tô curtindo o que eu tô fazendo isso tá me dando um prazer isso eu gostaria de ler essa história eu gostaria de ouvir essa música eu gostaria né o Kanye Jay fala também uma uma coisa que quando ele termina uma mixtape dele ele coloca pra ouvir como se não fosse dele ele coloca lá no carro dirigindo sei lá ele coloca lá e aí ele vai percebendo assim tipo a hora que ele tá balançando a cabeça e a hora que ele tipo isso não tá legal né então eu acho que tem essa 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 coisa de de você primeiro também gostar do que você tá fazendo porque eu acho que é um bom caminho pra o público que talvez goste da mesma coisa que eu gosto né se identificar e gostar do que agora se você ficar pensando só no público lá você tem dois problemas que você pode gerar um que é essa ansiedade que vai te bloquear aí vai te bloquear nos três nos três campos aí que é um campo só como você disse é é ou vai te fazer refém né você vai ter que fazer o que o público gosta e quer e tá pedindo e talvez não seja mais aquilo que você queira fazer né e aí de novo minha história é um pouco isso se eu fosse ouvir o público eu continuaria fazendo grafite como eu fiz até 2008 é mas não era mais o que eu queria fazer né então acho que também essa 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 autonomia autoral eu acho que ela precisa também ganhar uma força dentro da gente claro é você falou que é o Onirica foi foi bem recebido e mal recebido e entre outras coisas que você falou essa questão de público e tal será que o artista hoje em dia ele não tá muito permeável a essa crítica que chega de tudo que é lado o que eu quero dizer será que por essa interação às vezes até meio excessiva das redes sociais né todo mundo ah que ótimo nem interagir mas às vezes às vezes eu sinto uma saudade da época que não tinha interação mas enfim isso é outra coisa mas é nesse afã de tentar de tentar agradar todo mundo que às vezes nem é nem é explícito nem é consciente sabe mas mas há uma uma pressão interna de querer agradar todo mundo será que o não tá na hora do artista fechar um pouco sabe a janela se trancar um pouco e dizer olha quer saber quem gostou gostou quem não gostou um abraço tem mais gente pra seguir aí a rede social é grande será que por aí é essa atitude Fabio é e eu acho que tem assim a crítica ela é muito boa mas eu acredito que pelo menos três tipos de crítica a construtiva é aquela que realmente ela te traz o cara vai falar umas coisas assim tecnicamente tal coisa você poderia ter melhorado ele vai especificar ele não vai falar genericamente seu desenho precisa melhorar porque desenho precisa melhorar não é uma crítica aí entra numa crítica que é uma crítica não construtiva é uma crítica que ela não vem pra agregar porra nenhuma não sei se pode falar palavrão tatuí não vem não vem agradar eu não sei se pode no instagram o instagram tem umas coisas meio conservadoras reacionárias de vez em quando que eu me apavoro mas aqui pode sim passou pelo menos passou o primeiro passo se o Júlio Kedder não reclamou hoje não vai reclamar e aí perdi a linha a gente riu do Zuber do Zuckerberg eu quis eu quis eu quis aproveitar o gancho mas você estava falando dos três tipos de crítica construtiva e aí essa construtiva ela vai realmente te levar a melhorar ela vai te fazer mesmo com o trabalho pronto e tal você fala assim putz realmente isso aqui seria maravilhoso que fizesse eu acho que você tem uma característica meio que assim com as poucas as vezes que a gente conversou estava meio próximo assim das mesas e tal sempre instigando isso é muito legal eu acho tem aquela crítica que é essa você precisa melhorar seu desenho cara melhora o desenho em relação ao que? tipo assim melhorar o desenho é muito subjetivo e existem tantos desenhos tem até o famoso Mickey Feio o dia do Mickey Feio que é pra explorar justamente essa coisa que não existe desenho feio e existe aquela que é até ok mas tá não vai mudar minha forma de pensar e não vai mudar meu trabalho apesar de você ter uma certa razão eu ainda acho que o que está aqui tinha que ser desse jeito até dou um exemplo que no conto no conto Fabulos Nunca Morrem que nasceu como Zine que até tenho aqui nasceu como Zine e está no está no amálgama que eu mandei pra cinco leitores beta um deles é um editor de quadrinhos bem conhecido e ele me deu vários feedbacks muito legais é que foram muito importantes mas aí teve um deles que pra mim não fazia sentido ele falou a história podia ser mais longa e eu percebi que se eu alongasse a história eu ia encher linguiça basicamente então assim dentro de sei lá de cinco ou seis críticas construtivas que ele fez teve uma neutra que ele tinha até uma certa razão porque senão ele não estaria falando aquilo ele não queria me prejudicar eu sei disso mas também eu vi que aquilo não iria me levar a um bongar ia me levar a um conto que ia de repente até me irritar e de novo se fosse me irritar provavelmente irritaria o leitor posteriormente eu acho que essas três percepção dessas três nuances de crítica e o hater que o hater é hater não tem o que fazer deixa eu querer falar xingar espernear deixa 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 falar deixa deixa quieto três tipos de críticas três elementos importantes envolvendo criatividade técnica três tipos de erros a gente está fazendo enumerações de trios aqui de três não sei o que está nos levando a isso mas enfim não foi nada ensaiado no final tem uma leitura de cartas de tarot é isso? eu acho eu acho que é o destino aí nos chamando mas o Fabio conta pra mim essa 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 questão de não ser HQ não é grafite que você estava falando quais foram os as leituras as percepções positivas que os leitores tiveram no seu trabalho e quais foram as percepções negativas que o pessoal dividiu contigo é de forma geral é uma coisa que acontecia depois que eu coloquei no HQ e também no grafite porque como eu venho do grafite num certo período do surgimento do grafite ali os primeiros talvez 20 anos ali ninguém sabia o que estava fazendo direito ninguém sabia o que era grafite se tinha que ser ilegal se tinha que pedir autorização os gêmeos colocavam o número de telefone no painel deles enfim e aí depois de um tempo que essa consciência do que era grafite e mesmo assim é uma consciência muito equivocada porque o grafite ele ainda é muito atual para aquele eu acho para se fazer uma leitura realmente né isso é grafite ponto final né tem até um documentário na Red Bull que é muito legal que mostra que o grafite como a gente conhece das letras lá surgiu na verdade que um professor universitário viu as tags nas ruas lá do Bronx que era assinatura né que é só preto e tal e viu que ali tinha uma sei lá tinha uma força ali legal e levou os caras para dentro da faculdade deu um monte de tinta colorida para os caras e por isso que engordou a letra coloriu e tal então essa história de que o grafite tem que ser legal ele pode ser colocado em xeque só que aí a questão não é essa discussão a questão é quando isso gera um júri né e aí esse júri já começa assim tipo apontar no rap eles tem uma gíria muito legal para isso que é assim o guardinha do rap né que é o cara que vai definir sabe-se lá com qual poder o que é rap e o que não é rap e aí esse cara também ele vai definir o que é grafite o que é HQ sabe-se lá com que poder né e de novo discutir as questões que são metodológicas e tal não é o problema o problema é quando você realmente entra nesse nesse lugar de julgamento onde você é que define o que é x coisa o que é y coisa e no nirica eu já aceitei que não é quadrinhos eu também não estou um pouco me cagando com isso assim como eu tinha aceitado que o que eu estava fazendo já não era mais grafite também estava cagando com isso e aí acho que as pessoas ficam mais preocupadas com a definição do que é do que com o conteúdo da obra se a obra está boa se a obra é interessante se ela estimula alguma coisa ou se ela ou né então fica nessa coisa será que a discussão de uma obra é realmente o que ela é ou o que ela traz né então e aí tinha essa coisa e o tem aí na quarta capa aí o o uma frase um comentário do Lourenço Untarelli né e quando eu levei pra ele porque ele foi meu professor lá no Sesc e aí quando eu levei pra ele as páginas e expliquei mais ou menos como que não estava formatado ainda mas expliquei mais ou menos e aí falei é que o pessoal fica falando que não é quadrinhos e tal ainda estava meio tentando aceitar a crítica das pessoas e ele falou assim melhor se afasta desse pessoal que o Lourenço tem uma tem umas tem uns ímpetos de honestidade assim que são muito engraçados ele não melhor melhor se afasta dessas pessoas porque elas são muito chatas e aí eu acho que é isso assim né talvez ok vamos discutir metodologias e definições e tal mas também vamos pensar o que que a obra se a obra é interessante ou não é interessante acima de todas essas outras coisas e aí e o feedback pra mim foi legal porque assim tem pessoas que nunca leram quadrinhos e aí como eu comecei a falar inicialmente que era quadrinhos tinha uma amiga que falou assim nossa mas quadrinhos eu achava que era o super herói e o prima da Mônica então eu dei pra pessoa um novo universo que ela não conhecia e aí eu falei não você vai numa livraria você vai ter do erótico ao infantil você vai ter todos os gêneros que você tiver no cinema que é a coisa mais próxima das pessoas todos os gêneros que você tiver no cinema você vai ter nos quadrinhos então você pode procurar diversas formas de contar uma história que vai estar lá quadrinhos é uma coisa muito rica muito cheia de gêneros nuances e formatos enfim então é uma pessoa que eu não faz muito tempo que eu não tenho contato com essa pessoa mas pode ser que eu tenha criado uma leitura de quadrinhos de novo é o que que é mais importante dentro dessa discussão toda muito interessante essa questão do se encaixar as pessoas gostam de encaixar de dizer não onírica em que prateleira eu coloco e só para quem não conseguiu ler que eu fiquei mostrando mas para quem não conseguiu acompanhar a frase do mutarelli é a seguinte que o mutarelli escreveu sobre onírica e está na quarta capa admiro muita coisa no trabalho do fábio o que mais me encanta é seu traço e voz tão particulares ele vem construindo uma fortaleza tijolo por tijolo e sempre há uma pipa no céu tá aí então o que que o Lourenço mutarelli falou sobre o onírica no começo esses retornos do pessoal te falando ah isso aqui não é quadrinho isso aqui é outra coisa te incomodava Fábio hoje parece que não é muito muito lá assim no talvez no ímpeto porque quando eu saí do curso do Lourenço que era um curso de quadrinho de autor e desde a minha infância eu queria ser quadrinista eu tenho essa história de lógico já que eu quis ser bombeiro jogador de futebol e os cambala 4 mas quadrinista era uma coisa que meio que me perseguiu porque eu já desenhava desde criança gostava de ler e aí talvez e quando eu saí do curso do Lourenço eu escrevi dois contos ao invés de escrever um quadrinho aí eu lancei depois o Janela da Alma que já também já não tinha já tinha essa coisa de falar isso não é quadrinhos embora você tenha que ler em sequência então eu não entendo também exatamente o porquê e aí talvez no início das críticas e tal eu meio que fiquei meio assim mas assim foi muito não era um incômodo ao ponto de falar assim nossa fiz cagada nunca mais vou produzir era mais um era como se fosse um mosquito enchendo o saco porque no fim das contas eu sempre fui muito moldado pelo do to yourself né os lema o lema punk assim né então assim pra mim essa a validação pra mim ela de novo não é essa em que caixa eu estou enquadrado é muito mais os outros feedbacks que eu recebi de outras pessoas que fizeram leituras distintas da obra muitas pessoas tinham uma leitura outras pessoas tinham outras leituras isso pra mim era o mais enriquecedor era ver que a obra ela tinha uma capacidade de mexer com o imaginário do outro não era só o meu imaginário que estava aqui né eu podia mexer com o imaginário do outro e fazer com que ele fosse além né tem feedbacks as vezes que eu falo assim porra eu não fiz isso eu não acho que fiz isso né teve uma menina que me escreveu acho que é algum lugar assim bem longe cara bem longe Maranhão eu não lembro muito bem que ela comprou pra namorada dela eu não lembro exatamente como que ela conseguiu conhecer a obra mas ela conheceu me mandou um e-mail e eu vendi pra ela e ela falou assim nossa maravilhoso obrigado obrigada por existir que aí chega a ser até constrangedor né mas assim eu entendo o que ela quis dizer é que a obra mexeu com ela mexeu com ela e mexeu com a namorada dela e pra mim é pra isso que eu tô escrevendo é pra isso que eu tô pintando né eu não tô pintando pra entrar exatamente me enquadrar nos e na conta também quem quer se enquadrar agora eu tô produzindo uma HQ que é HQ mesmo quer dizer tem umas ascapulidas ali mas tem mais as características habituais do que é uma história em quadrinhos então pra mim ficou muito mais alto essa recepção de quem pôde ser impactado pôde sentir alguma coisa com a obra do que aqueles que ficaram só batendo numa tecla não é quadrinho 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 tá já ouvi já ouvi já ouvi já ouvi isso já ouvi isso já ouvi isso já ouvi entendi vamos falar de música? você quer puxar o terceiro o quarto? não vai vamos deixar o quarto e a gente termina com a música pra ficar um final feliz pra ficar um final feliz? então vamos falar disso daqui a pouco fala pra gente então do caos da pessoa que quebrou uma obra do Romero Brito uma obra cara já ficou datado isso daí mas eu achei interessante pra mim o que a mulher fez foi uma performance acima de tudo porque foi muito performático o que ela fez achei aquilo aquilo também me pareceu dentro dessas características novas de arte que tem essa coisa da 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 contemporânea assim né e a segunda coisa é eu não sei pra mim o Romero Brito ele é ele é o porque assim o Romero Brito ele tá dentro do dentro do é ele tá dentro do mercado das artes senão ele não vende obra cara né ele tá lá então não adianta ficar negando é eu já entrei nessas de ficar negando que o cara é artista ou que o que ele produz é arte porque o cara vende e o cara vende caro o cara já expôs dentro de um salão do Louvre e aí fala ah o cara alugou o Louvre tá mas o Louvre não alugou pra ele então o Louvre que não tivesse alugado né então se o Louvre validou ele pagando ou não né e aqui eu vou até falar eu não gosto da obra do Roberto Brito mas assim não tem como discutir essa questão porque o cara tá no mercado mas ele me parece muito o que é o mercado só que bêbado sabe o cara não tem trava e aí o cara o cara escolher esculhamba o que é manja o cara que sei lá o cara que é um CEO e aí ele tá de terno gravado todo bonitinho você sempre vê ele todo engomado todo polido só que por trás o cara faz faz o capeta né faz surgir o satanás e aí um dia ele bebe e aí ele perde as estribeiras e aí você conhece realmente quem ele é e eu não sei eu tenho a impressão que o Romero Brito é esse mercado bêbado sabe tipo assim que não tem não tem não tem não tem não tem as restrições e aí você vê umas coisas bizarras dele se autodenominando Picasso sabe umas coisas que chega a ser engraçado né é sempre meio cômico né e porque eu acho que o mercado de arte se leva muito a sério né é uma coisa é uma coisa assim muito é assim como a literatura né o Mia Couto brinca numa entrevista que ele fala que quando ele vê escritores ele fala logo que ele é biólogo porque se leva tão a sério né essa coisa é tão é tão sei lá tão elitista tão solene solene né que é chega a ser chato né e aí o cara enche a lata e aí ele transborda todas essas coisas mas isso é uma percepção tá posso ser julgado aí no tribunal no tribunal do mercado artístico deixa 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 ser julgado então mas eu acho interessante essa essa ideia porque inclusive esses tempos infelizmente eu não me lembro quem que falou que o o álcool é uma espécie de soro da verdade das pessoas elas acabam mas acabam revelando o seu lado verdadeiro será que o Mero Brito é a verdade do mercado das artes é isso que eles gostam na verdade eles ficam disfarçando que gostam que preferem obras elaboradas pensadas eu não acho da coisa colorida ali eu nem sei se é é talvez nem da estética só né mas é dessa performance que ele atua ele atua sempre de uma forma meio debochada assim não sei ele sempre tem ele sempre tem umas sacadas que você fala não de onde veio isso né eu acho que tem essa e por isso que eu acho que é o mercado bêbado assim que todos eles tem essa coisa de se achar o Picasso de se achar não sei o que lá mas ninguém tem coragem de dizer e aí ele tá bêbado ele vai lá e fala eu sou o Picasso desse tempo eu acho que é meio nessas assim né é engraçado no fim das contas é eu acho eu acho é isso é engraçado engraçada como é que ele chegou lá como é que ele ele permanece nesse com esse status tão forte pessoas gostam ele ele faz aquilo ali e deu né e vende como arte o pessoal compra como arte e é uma coisa interessante também na personalidade dele porque eu vi uma entrevista dele e ele me pareceu uma pessoa super legal super do povo super bacana né eu tinha ouvido justamente por curiosidade né vamos ver na entrevista quem que é esse cara muito tempo atrás isso daí não sei se foi pro Jovem Nerd foi alguma coisa assim foi um canal que eu nem acompanho assim mas que quando surgiu isso eu vou ouvir pra ver qual que é e ele me pareceu um cara super simpático e aí depois vem essa daí né que ele maltratou os garçons e as pessoas que trabalham no restaurante da mulher que quebrou a obra dele né então assim é um cara é uma incógnita também né não sei o que que passa na cabeça dele se ele é esse cara simpático ou se ele é esse cara escrotão que 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 veste um Picasso né se veste na pele de Picasso porque Picasso também em um certo período da vida ele foi bem bem cuzão assim né ele ficava tirando sarros da galera e tal é não sei exatamente qual que é qual que realmente ou se tem essas duas coisas é coexistindo né na personalidade dele enfim é são coisas engraçadas essa quebra quebrar uma obra dele acabou como você falou é uma performance acabou ficando pra história acabou sendo entendida como um ato relevante né tamanha repercussão que teve e tudo mais então tá aí a pessoa lá que comprou fez uma performance meio cara mas fez uma pena uma pena ela não ter talvez ela tivesse que quebrar o quadro gritando o próprio nome sabe porque a gente eu não sei como é que é o nome dessa pessoa ou talvez vestir uma camiseta com o próprio nome sabe afirmar de alguma de alguma maneira o restaurante né do restaurante pra fazer uma propaganda é poderia poderia do restaurante é verdade o vamos falar de música então Fábio tem mais uma coisa sobre o Romeirão não é além de datado acho que não tem muito é só um fato que eu acho engraçado que maravilha bom e que música anda te salvando Fábio conta pra mim cara eu ouço eu não sou eclético uma coisa que eu não sou eclético é eu gosto de alguns gêneros eu gosto eu sou daquele cara do tempo do blog de ficar caçando banda nova sabe eu sou meio viciado em música na realidade assim eu sempre estou tentando descobrir coisa nova e tal sei lá eu ouço muita coisa eu ouço desde de rap muita coisa primeiro eu falo que eu não sou eclético depois eu falo que eu não ouço muita coisa o cara não sabe nem o que ouve é é mas eu gosto muito de rap gosto muito de rock alternativo não sei na minha época eu chamava de guitar band né Sonic Youth December Chain hoje eu não sei a definição dessas bandas não sei se é alternativo não sei exatamente o que é gosto muito de Toner Rock no interior essas bandas eram chamadas de banda moderninha banda moderninha boa é é tem tem um documentário eu não sei se se você se interessava por esse tipo de música mas da época do pin-ups ali das bandas que cantavam em inglês tinha uma cena ali de bandas é do underground de paulistano não só paulistano mas acabava girando muito ali em torno por causa das casas noturnas né que tinham ali madame satã retrô e tal tem um documentário bem legal assim bem interessante porque todo mundo enxerga como uma cena né e os caras falam assim mas não tinha cena nenhuma é que a gente não tinha não tinha pra onde ir né todo mundo ia acabar tocando no mesmo lugar né inclusive em certos momentos um não gostava muito do outro assim a cena realmente ela existiu de forma muito espontânea né muito por necessidade e porque as bandas acabavam estando nos mesmos nas mesmas casas e tal né nos mesmos lugares assim e aí pra quem gosta dessa cena é bem saudosista assim bem legal é interessante isso de formação de cenas né de grupos fico até pensando na cena de publicações independentes que fazem parte de feiras como a Miolos que a gente já mencionou mas a Miolos tem um uma infinidade de estilos de propostas gente que também não se dá bem ali dentro da feira que um não vai com a cara do outro mas acaba sendo marcado acaba sendo enquadrado como ah o pessoal da Miolos né isso aconteceu também na literatura nas coletâneas às vezes de poesia da poesia chamada marginal que no final acabava abraçando muita gente que nem se conhecia e de repente ah a cena é composta por fulano e beltrano e um nem quem é fulano quem é ciclano sabe eu não sei então às vezes acontece essas 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 conexões aí essas associações isso perfeito ah outro que me vem à memória da história da arte o o chamado expressionismo abstrato né que não é muita coisa né no final das contas de Kuhn Polo que ah são abstratos mas daí tem uma ligação é e eram da mesma época da mesma do mesmo país mas no mais não tem muito mais do que isso a ser a ser dito de repente chega um rótulo ali e que acaba fazendo bem dizendo ah eu gosto da cena da cena miolos vai de publicações você aqui das coisas da lote 42 deixa eu ver quem mais que tava na miolos ah tava aqui o Fábio Q também deve ser da mesma cena e aí acaba levando junto é lá é a categorização apesar da gente ter falado mal um pouquinho um pouquinho atrás agora ela também tem seu seu papel também né não é eu não sou totalmente contrário porque por exemplo você vai 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 numa livraria e você quer quadrinhos se tiver uma estante de quadrinhos é muito mais fácil você ir lá e achar quadrinhos literatura brasileira você vai lá né uma biblioteca sei lá eu também é muito mais fácil esse acesso quando você tem uma categorização né a categorização não é de todo mal ela também ela também traz acho que essa como você falou sei lá a turma do miolos traz essa esse senso de pertencimento e de de que alguma coisa tá acontecendo ebulindo né emergindo enfim existindo né então acho que acho que é bacana também quer dizer enfim a hipocrisia né começamos falando mal depois estamos falando bem não o cara se se desfala toda hora primeiro ele fala que ele não é que ele não é que ele não gosta de tantos gêneros depois ele fala que ouve muita coisa a gente tá uma beleza mas a gente o que seria o que seria de nós é a contradição né exato 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 é escuta a gente deu volta deu volta deu volta mas você não explicou porque que só a música salva por que que você botou esse só isso é o que me deixa me deixa curioso eu fico pensando eu sempre penso quando eu vou dar uma eu preciso sair de casa e especialmente já era ruim mas agora com questões políticas é pior e aí eu fico pensando cara que ao invés de estar ouvindo um monte de abobrinha do meu lado eu tô ouvindo só música né então só só isso né de é ruim também porque você se isola mas cara nesses últimos tempos eu não sei o que é pior se isolar né ou ficar ouvindo algumas conversas que você fica se coçando pra não entrar nelas e você sabe que se entrar vai virar treta né então eu 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 vejo assim que o o fone de ouvido é uma criação que olha não sei se quem inventou sabia que ia acontecer nos últimos tempos mas olha salva pelo menos a minha vida salva que é uma beleza só o fone de ouvido salva então talvez é talvez porque aí se a pessoa estiver ouvindo um podcast né esse podcast por exemplo em vez de estar ouvindo um monte de conversa sem sem pé nem cabeça o cara tá ouvindo esse podcast ou algum outro da Banca Tatuí não é música mas tá no tá no fone então tá salvando mas tu vê né de novo olha como as coisas as coisas se encontram era o que eu tava falando sobre a interatividade que às vezes é bom dar uma bloqueadinha né a gente ficou muito feliz muito deslumbrado fascinado com essa ideia da internet todo mundo fala todo mundo ouve de maneira muito intensa tá mas aí chega uma hora que você tem que baixar a persiana dizer tá bom você fica aí falando o que você quiser eu não vou eu não vou participar não vou responder que que na vida real é uma coisa um pouco arrogante deseducada né pode ser entendido como algo feio de se fazer pra usar uma palavra bem ampla mas que na internet acaba sendo uma uma medida às vezes profilática né uma medida pra preservar a tua saúde mental pelo menos porque se você se envolver com cada treta que tem por aí meu amigo seu dia vai ser 24 horas de treta não stop é nois top é não tem não para não para não para de ter de ter alguma coisa a comentar a ver a reclamar a xingar é vamos com calma vamos ouvir mais música então o que você recomenda que a gente ouça então hein vamos vamos Sonic Uts já falou Sonic Uts gosto bastante fala mais bandas Mose Def Mose Def gosto bastante Rap gosto muito de Ronda Juice também Rap gosto muito dos primeiros discos do Sepultura acho que ali quando tinha aquela percussão meio brasileirada assim eu achava muito interessante Chico Sainz é muito legal tem umas bandas novas que não são tão novas tudo é engraçado hoje também essa coisa do novo porque tem muita gente que fala assim o Jonga é um rapper novo e na verdade ele não é novo é que a percepção dele está hoje em evidência mas o cara está na estrada faz um tempo Jonga é um Black Rebel Botor Cycle Club eu tive a oportunidade de ver dois shows deles em São Paulo os caras são muito bons Clutch também tive a oportunidade de ver um show puta banda o cara tem um vocal que é um instrumento e ele tem uma performance meio diálogo afro assim do Dead Kennes sabe aquela coisa expressão assim do corpo muito legal Dead Kennes clássico Helo da Corrente Rap também muito bom parte 1 meu xará Fábio também eu acho um rap o parte 1 é assim você precisa se preparar para ouvir porque não é um rap convencional metáfora em cima de metáfora e a produção dele é um pouco quebrada não por acaso um dos discos dele chama Raciocínio Quebrado Racionais clássico não tem como não falar tem um disco cara que eu gosto muito que é de uma banda que se chama Brown Note e é um disco eles tem dois discos na verdade em homenagem ao Black Sabbath e eles tocam o Black Sabbath em versão Soul só que o primeiro é cara é é Brown Sabbath inclusive o nome do disco é Brown Sabbath é foda demais é incrível Brown Sabbath o Sabbath marrom no caso marrom em inglês Sabbath é ao invés de ser o Black aí eu fazer essa coisa de Soul eu vou atrás eu vou atrás eu gosto muito de Black Sabbath faz tempo que eu não escuto mas aquela guitarra do Tommy Iommi uma guitarra lenta grave suja e o legal que eu acho dessas bandas que trazem essas versões e conseguem fazer uma coisa não repetir a fórmula é que você ouve às vezes você enjoou um pouco você ouve muito 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 e você gosta daquilo mas você já meio que enjoou de ouvir você ouve numa numa outra numa outra equação ali né então é Brown Notes assim esse disco Brown Sabbath ele tem um outro disco que acho que aí não é na fase do esse disco eu acho que é toda a fase do Ozzy e aí acho que ele tem outro disco que não é mais a fase do Ozzy que eu não sei qual é exatamente mas que não é tão bom já quanto esse não sei se porque a fase do Ozzy tem mais hit não sei mas esse Brown Sabbath cara é tem uma música que começa que eu acho que é Hands of Doom eu acho se não me engano e começa com uma bateria que pelo amor de Deus você vai gostar acho que você vai gostar é eu acho que depois pelo menos da fase Heaven and Hell do Sabbath vira uma banda um pouco mais metal convencional acho é tentando com um pé no progressivo um pé indo pra um caminho mais comum enquanto que no começo tinha uma personalidade difícil de se descrever é muito única difícil de fazer igual enfim gosto muito do Black Sabbath e agora os fãs de metal vão crucificar a gente na internet não, não, não tô me ouvindo não, não tô me ouvindo não, não tô me ouvindo tô brincando eu tô brincando não, não, não sabe que eu já tive eu já tive receio que eu era metaleiro metaleirinho, né cabeludo e tal e aí tu acaba tendo tu acaba tendo medo da da opinião alheia acaba se restringindo muito, né acaba dizendo ah não a minha o meu dogma musical me impede de ouvir certas coisas, né eu tenho um amigo eu tenho um amigo que ele fez parte de uma banda que é a Hell House de Kate que inclusive tá no EP do Tiro na Fusa que também não tem mais, né edição limitada ele desistiu de tocar porque ele falou cara é um é um tipo de de público que é chato demais se eu ele tava começando a tentar ouvir outras coisas, né até ele pediu pra eu indicar uns raps porque ele tinha ouvido um rap que ele tinha gostado e aí eu falei cara, vou indicar um monte de coisas diferentes que pra você ver mais ou menos pra onde, né porque o rap também é isso assim como metal vai ter vários várias linhas, né ele falou mas eu falo isso daí no no meio do público assim, sei lá tá numa roda e falo aí já a crucificação vem a galope né então é um é um público chato e ele é engraçado que assim ele era cabeludo e nessa fase ele já cortou o cabelo assim ele ficou ele ficou de saco cheio real mesmo assim, sabe deixou de tocar na banda cortou o cabelo meio que que deu uma repaginada assim foi legal mas acho que fez bem pra ele também né porque é o que você falou né se restringir de poder ouvir o que você quer ouvir porque você ouve metal é de dar no saco né é uma bobagem uma bobagem muito grande e olha eu lamento ter demorado tanto pra entender isso pra entender que não 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 ganho nada ao me restringir sabe ao me podar isso vale pra muita coisa não só pra música mas antes que a gente embale eu tenho que dizer que a gente tem que encerrar porque o Zuckerberg ele não gosta de lives com mais de uma hora e de vez em quando o Zuck tadinho aí começa a dar prejuízo pra ele e a gente não quer perder esta live com certeza que não antes de ouvir um recado final seu Fábio deixa eu fazer um convite pras pessoas na próxima segunda-feira a gente conversa com Yuri Pires Yuri Pires que é autor do livro A Pedra e isso que está na minha mão e A Pedra é também o livro do Clube Tatuí de Leitura que se reúne no dia seguinte na terça-feira então se você leu se não leu e quer conversar sobre literatura terça-feira e segunda-feira a live às 4h20 aqui no Instagram da Bancatatui com o Yuri e o Clube Tatuí de Leitura para deixar claro acontece no final da tarde pela Sala Tatuí tem que se inscrever lá e aí você recebe um link para reunião e aí a gente vai discutir e conversar que aí é tão legal conversar com pessoas novas tomar uma cerveja junto e tal ficar dar uma renovada nesses tempos de isolamento social às vezes vira isolamento emocional então é bom conhecer outros seres humanos interagir com outras formas de falar outras formas de pensar olha recomendo Fábio dá um recado para a galera só tenho a agradecer aí o convite muito bom participar da Bancatatui desse formato como eu disse a primeira feira que eu participei foi a Miolos e eu sempre fui muito bem recebido por você pela Cecília e agradecer todo mundo que esteve aí assistindo a gente falar bobagens é sempre bom saber que as pessoas ouvem aquelas bobagens que a gente fala e dizer que as obras estão todas aí na a venda no site da Bancatatui Unir Cássio da Alma e Amálgama apoie o trabalho de artistas independentes como o Fábio Q se pudesse pela Bancatatui nós agradecemos é isso obrigado Fábio obrigado a todo mundo que nos assistiu até segunda-feira que vem tchau beijo valeu